Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, estamos aqui neste momento para falar a respeito do Yuri, que vai jogar no lugar do Dalton, levou o terceiro cartão amarelo, conversamos com Itamar Ferreira, preparador de goleiros do Vitória, e ele vai nos contar o que ele acha sobre Yuri nesta partida, se ele conversou com Yuri, o que conversou, etc, e com o próprio Cabral também, que é o segundo goleiro aí no jogo contra o Brasil de Pelotas, vai ficar no banco de reservas, evidentemente. Deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo para mais pessoas verem e ouvirem o que disse aí o Itamar Ferreira, tá legal? Vamos agora, pessoal, para o que falou o treinador de goleiros do Vitória, Itamar Ferreira, a respeito do atleta Yuri. Sim, mais delongas, debate pronto, vamos lá. Professor Itamar Ferreira, preparador de goleiros do Esporte Clube Vitória, para falar sobre o Yuri, o Cabral também, afinal o Dalton está suspenso. Primeiramente, Itamar Ferreira, seja bem-vindo ao canal do Dinâmica, eu já vou de bate pronto. Yuri ou Cabral, ambos estão aí preparados para entrar em campo contra o Brasil de Pelotas? Sim, é um prazer estar aqui com você no seu canal. Sim, os meninos estão preparados, vão fazer o que eles fazem, o que vêm fazendo a vida toda, que é jogar futebol. Já conhece a filosofia do Busse desde base, né? Reza contra eles aí a minutagem, né? Ao ritmo de jogo, mas é normal, de goleiro reserva, que busca seu espaço, vai aproveitar a sua melhor oportunidade. Em compensação, são atletas que já tiveram experiência no time profissional, bem como na base, e capaz de resolver os problemas que o jogo de sábado vai impor a eles. Você tem conversado bastante aí com o Cabral, com o Yuri. Deve dar o Yuri, que no treino a gente já viu que vai dar o Yuri, né? Isso aí é uma questão meio lógica. Conversou com o Yuri também, com o Atleta Cabral, enfim, um dos dois pode ir a campo aí, batendo um papo para que o psicológico não seja afetado em razão do grande público? Na verdade, essa conversa já vem sendo desenvolvida já há algum tempo. Quando a gente sinalizou a lesão do Lucas que o Yuri passou a ser o segundo goleiro e o Dalton já tinha tomado o segundo cartão amarelo. E a gente já vem sinalizando e preparando ele mentalmente, psicologicamente, para que essa oportunidade... Inclusive, teve uma conversa entre nós e falou assim, ó, Yuri, você vai pegar o último jogo com esse barradão lotado, se prepara. Essa conversa não é de hoje nem no momento do jogo. Isso é uma preparação ao longo e está esperando muito bem essa oportunidade. Espero que ele possa contribuir da mesma forma que o Lucas, da mesma forma que o Dalton. E vem contribuindo e com fé em Deus a gente vai sair daqui vitorioso. E foi isso aí que ele falou a respeito dos atletas Yuri e também do Cabral. Agora eu quero saber do Itamar Ferreira sobre os treinamentos do Vitória, né? Que são interessantes, inclusive. De que forma ele faz, etc. Bora pra lá, eu faço a pergunta também. Vamos lá. Agora a respeito de como você monta os treinamentos, do que é feito, se você se inspira em algum trabalho na Europa ou aqui no Brasil. Como é feito o trabalho do Itamar Ferreira para os goleiros? Bom, na verdade o meu trabalho é mais voltado para a situação de jogo. Ele é dividido geralmente em alguns momentos, tem o momento físico, técnico e o momento tático. Geralmente esse momento tático é mais cognitivo. Existe uma preparação antes para que essa preparação ele leve para o modo global que é lá com o Busse. Não tem nada, a gente pega uma valência, aplica no dia e dentro sempre colocando a situação do jogo em si. E graças a Deus esse modelo vem dando certo já há algum tempo. Espero também que com o Yuri também esse trabalho possa ser coroado também. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a você por assistir mais um vídeo do nosso canal. Deixa eu falar sobre a BetNacional.com aqui. Gente, se cadastre na BetNacional.com, utilize o código dinâmico e concorra todo final de mês a uma camisa oficial do Vitória. Amanhã vai ter o sorteio, quinta-feira, certo? De quem participou da BetNacional, vou até avisar a rapaziada. Nesta quinta-feira vou fazer o sorteio. Não sei se o Fernando Davout vai sortear alguma camisa, se a Dilson Batista do Marques também vai sortear. Ah, sei lá, vai aqui, né? Mas aqui é garantida, né? Aqui é garantida, viu? Pode se cadastrar utilizando o código dinâmico e receber o seu dinheirinho a mais. E também Street Games. Gente, está pensando em alguma coisa para informática? Alguma coisa para games? Fala com a Street Games aqui, ó. Arroba Street Games, underline oficial no Instagram. Chama a rapaziada lá. Peça 20% de desconto. Não esqueça não. Pode falar. Diga aqui. Que viu no canal do Dinâmico, beleza? Tamo junto, minha gente. E para concluir, vamos falar do Luan Silva, né? Ontem, antes da live do Léo Gomes, eu recebi a informação. Foram duas informações. A primeira é que o Luan Silva estava liberado pelo médico que estava tratando ele para ir a campo. Ou seja, o Luan Silva está recuperado de todos os procedimentos que ele fez no joelho. Acho que foram três cirurgias no joelho, né? Isso mesmo. E outra situação é que eu recebi também, além do Léo Santiago, a mesma informação que ele teve, eu tive, que o atleta Luan Silva vai se reapresentar ao Vitória na segunda-feira para realizar testes físicos, testes junto ao departamento médico, para que ele retorne possivelmente ao Vitória, iniciando a fase de transição, etc. Tá bom? Então, sucesso ao Luan Silva, que ele volte mesmo ao Vitória. Eu acredito que seja o caso de o Vitória botar o atleta para treinar, para dar essa oportunidade a ele de seguir com a carreira de jogador de futebol. Bola ele tem, ele só foi atrapalhado pelas lesões, mas o que ele joga, meu amigo, e eu vi, não é brincadeira. Tenho certeza que ele está se fortalecendo mentalmente também. Tenho certeza disso, que ele está se fortalecendo mentalmente e que ele vai retornar e vai contar esse testemunho aí para muitas pessoas. Torço muito para o Luan Silva. Assim como torço para quase todos da base, exceto alguns que são perninhas, que é 0,1%, né? Galera, um abraço a todos vocês. Peço mais uma vez que se inscrevam em nosso canal. Ótimo botar aqui, ó. Cadê, rapaz? Pode se inscrever? Se inscreve em nosso canal. Tamo junto sempre. Até a próxima, se Deus permitir. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.